E não Neste primeiro bloco de entrevista do nosso programa de hoje, o bate-papo fica por conta de pesquisas que estão sendo desenvolvidas pela Univale Em relação principalmente ao câncer O objetivo é apresentar uma planta que já está em laboratório Desenvolvendo todo um processo de análise Para que esta planta venha sim combater, trazer a cura e uma super opção de auxílio no tratamento do câncer Gente, um trabalho bonito do qual alguns representantes da Univale têm o prazer de apresentar para a gente Olha só essa matéria Bate-papo agora é muito importante, gente Nós estamos recebendo aqui a visita de Tânia Mari Belé Bresolim Ela é coordenadora do mestrado em ciências farmacêuticas da Univale Tudo bem, Tânia? Tudo bem, boa tarde, Vera Fico feliz com a participação de você aqui no nosso programa Também da visita do professor Hilton Alves de Freitas Que aliás é responsável pelo cultivo de células tumorais Tudo bem? Tudo bem, boa tarde Hoje o nosso bate-papo, gente, fica por conta de uma pesquisa muito interessante Que já está sendo desenvolvida através da Univale Através desses departamentos que hoje eles aqui representam Em relação ao tratamento do câncer Já pensou? Que maravilha! Excelentes resultados, inclusive, nesta pesquisa, não é verdade? Sim, a gente está bem entusiasmado com essa planta Chamada Vernone Scorpioides Que tem sido estudada há algum tempo na Univale E mais recentemente nós verificamos, assim, resultados bem promissores Com atividade em células leucêmicas, melanomas, enfim, linhagens tumorais Então, através da infraestrutura que nós temos atualmente no programa de mestrado em ciências farmacêuticas A gente conseguiu, entre tantas plantas que estudamos Encontrar uma planta com bastante promissora Para vir a ser uma fonte de agente quimioterapia Ela é um tipo, gente, de erva daninha, né? Ela é uma planta bastante comum no Brasil e na América Latina Mas a espécie específica que nós estamos estudando Ela é mais típica da mata pluvial aqui na encosta catarinense Bom, e nós estamos num processo bem interessante Já em laboratório, essas pesquisas são feitas com sucesso, né? Sim, atualmente nós estamos trabalhando com o extrato e frações dessa planta Inclusive alguns compostos isolados Que mostraram uma atividade citotóxica em diferentes linhagens tumorais De forma bem significante Alguns estudos preliminares também já foram feitos em vivo Avaliando o poder antitumoral dessas substâncias obtidas a partir dessa planta E até agora, quais são os resultados? Bem, até então a gente identificou que existe um alto potencial citotóxico antitumoral dessa planta Ela também apresenta algum nível de imunossupressão Mas essa imunossupressão é relativamente baixa comparada com outros fármacos modelo E que ela é comparável a fármacos comerciais disponíveis hoje Para a gente resumir isso aí, seria uma bela alternativa se tudo der certo Se chegarmos nessa conclusão de uma substituição, por exemplo, da quimioterapia? Isso, ou na verdade mais uma ferramenta dentro da quimioterapia Para que você contribua para um novo tratamento, né? Existe uma diferença bem interessante, aliás Entre o que está sendo analisado agora Com a questão desta planta E se realmente os estudos até o final derem tudo certinho A gente vai ter um resultado bem bacana Então, dentro dessa rica biodiversidade que nós temos no país, né Vera Tem poucas plantas estudadas E dentro do nosso histórico, posso dizer que não é tão fácil encontrar uma planta que tenha uma atividade E agora, com esses modelos, a gente consegue elucidar isso de maneira mais conclusiva O que mais judia das pessoas, o câncer em si, o que mais judia É a questão do tratamento, né? Entre aspas, tirando a doença, é a questão do tratamento Porque ele judia demais Porque a quimioterapia acaba atingindo células boas também Sim, porque outras células que não são tumorais Mas que tem uma taxa rápida de proliferação Também são afetadas pela quimioterapia E o que a gente observou nesse estudo com essa planta É que a planta tem uma baixa atividade citotóxica em outras células que não as células tumorais Isso, então, é um achado muito promissor Porque além dela ser efetiva nas células que são tumorais Ela apresentou uma baixa toxicidade em células que não são tumorais O que normalmente os outros quimioterápicos fazem São tóxicos independente das células, né? Tanto nas tumorais como nas não tumorais Bom, gente, o resultado ainda vai um tempo As pesquisas estão sendo feitas A planta, também conhecida como a erva de São Simão Está, sim, com uma indicação fantástica Pelo que já foi observado aqui pelos pesquisadores da Univale Agora o seguinte